Nesse ano de 2019, depois de um período sabático, para buscar inspirações, me dedicar a um projeto social, da qual é um sonho que eu tenho, estou voltando com uma nova linha de trabalho, a série Janelas e Percepção. Aqui atrás tem algumas dessas obras, das quais estão sendo pintadas ainda, e essa série fala um pouco, principalmente essas que estão aqui agora, das janelas que nos remetem ao nosso tempo de infância, aos nossos avós, em pequenas cidades, muitas vezes, por ter muitos retalhos. Então, é como se você estivesse passando num vilarejo pequeno, e ali as janelas com aqueles retalhos, com aquelas cortinas, e as pessoas, às vezes, olhando para você nessa passagem, olhando por entre uma cortina e outra, te observando. Isso leva muito ao tempo de infância, aquela coisa bucólica, utópica da nossa infância. Então, essas obras, especificamente, dentro da série Janelas e Percepção, elas focam um pouco no passado, nos remetem um pouco no passado. Então, como que aquelas pessoas nos observavam, antigamente, num vilarejo, em algum lugar que você possa ter ido, possa ter estado, ido passear. Então, essa série de Janelas e Percepção, na área dos retalhos, remete um pouco a isso, esse lado nostálgico da minha infância. Isso é muito gostoso, porque como você foi visto naquela época, e toda a trajetória sua, a minha trajetória, por exemplo, de trabalhar, estudar, a trajetória de entrar para as artes plásticas, me tornar um artista. Como é isso hoje? Então, essas lembranças ficam onde? Onde nós encontramos? O que nos lembra, o que nos remete a esse trabalho? E a maneira como somos observados, a maneira da qual observamos, observamos as pessoas, às vezes, ali, entre uma janela, por trás de uma janela, atrás de uma cortina, ou às vezes até no portão mesmo, observando você, vendo você chegar, vendo você sair. E é um trabalho muito gostoso essa série, porque é uma série que nos faz e me faz refletir de N pontos da minha carreira, da minha vida como pessoa, da minha vida profissional, da minha vida pessoal, familiar. E é gostoso você relembrar essas coisas, você trabalhar com a nostalgia. Então, você pega um retalho, aqui tem retalho, aqui, que a minha avó tinha cortina na casa dela disso daqui, de determinados panos, uma colcha que às vezes usava para esconder o sol na janela que estava entrando. E é gostoso ter esse resgate da infância, esse resgate nostálgico da infância. Então, eu quero, com essa série, Janelas e Percepção, fazer uma viagem, uma viagem no tempo. Fora esses quadros que estão aqui ao meu lado e atrás, tem também as janelas das grandes cidades, dos arranha-céus, da correria do dia a dia, aquelas janelas de vidro, as janelas com cortinas imponentes. Então, essas janelas também fazem parte, fazem parte já de um tempo mais atual, de um tempo mais real, do corre-corre do dia a dia. E nesse corre-corre, será que nós temos tempo de observar não só a si mesmo, eu, por exemplo, observar a mim mesmo, como as pessoas. Será que as pessoas, elas param para observar? Então, o que elas estão olhando, o que elas estão pensando? Você realizar uma exposição, quantos vão estar lá? E quantos podem viajar ou não na brincadeira de uma janela? Na percepção de um olhar? Na percepção de uma nostalgia, de uma utopia? Isso é muito gostoso, esse brincar entre janelas e percepção. Então, que essa série possa ser uma série muito frutífera, que possa sair daí muitos trabalhos, muitas obras, e que a gente se encontre em alguma parte do Brasil ou do mundo com janelas e percepção. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto